Hoje é dia de TVC Empresa. Ah, é, por isso que ela não está aqui. Mas, por onde ela anda, a sorridente, a menina que não sabe ter fim no cartão de crédito? Ela, Mari Verdam, bom dia! Israel Espíndola, audiência do TVC Agora. Muito bom dia pra vocês. Olha, eu estou aqui na rua Yamaguchi Canquite, número 1515. Por quê? Estou conhecendo a terceira loja daquele lugar que entrega no estalar de dedos. Você sabe qual é, né? Estou falando de Sete Farma, isso mesmo. Terceira loja aqui de Três Lagoas, na rua Yamaguchi Canquite, número 1515. Mas, olha, antes de mais nada, já dei bom dia aí pra nossa audiência. E, claro, você sabe que se tem TVC Empresa, tem o quê? Brinde pra nossa audiência, presente pra nossa audiência querida, que merece que tá sempre com a gente das 11 até o meio-dia e 45 e também das 17 até as 18h45. Então, olha, se você já está com a sua TV ligada, já está nos acompanhando pela nossa live no Facebook, anota esse telefone que eu vou te passar. Por quê? Tenho um? Não. Nós temos dois vale-brindes, dois vales-brindes aqui da Sete Farma, cada um no valor de 100 reais pra você vir aqui e fazer as suas compras. Claro, você vai vir, vai conhecer a loja que tá maravilhosa, uma loja grande e ampla, e vai aí fazer as suas compras e já tem 100 reais. Ó, então anota esse WhatsApp, 67993167234. Muito fácil, né? 993167234. Já salva aí no seu WhatsApp e já manda. Sete Farma, eu quero! Porque você pode concorrer a dois vale-brindes no valor cada um de 100 reais. Mais uma vez, eu vou falar pra você anotar 993167234, é o WhatsApp da Sete Farma, aqui da Yamaguchi Can Kit, número 1515. Bom, Ricardinho e eu que estamos aqui, bora conhecer a Sete Farma, então, porque é uma loja climatizada e tem tudo pra você. Eu já quero parar aqui, Ricardo, nesses lenços umedecidos. Por quê? Gente, papai e mamãe que tem o seu bebê, sabe que a marca faz toda a diferença. E essa aqui, meus amigos, não tem nem campo grande. Por que que eu falo isso? Porque minha prima tem uma bebê e ela pediu pra mim comprar uma caixa dessa daqui. E olha o preço aqui, eu paguei 15 reais, tá? Olha esse preço aqui pro papai e pra mamãe tá levando pra casa, pra ter o seu bebê aí bem limpinho, cheirosinho e sem aquela alergia que a gente sabe que o recém-nascido, Israel, é um pouco, né, ele tem a pele mais sensível. Então, a gente tem que cuidar dessa preciosidade. Você sabe o que eu tô falando, Joãozinho, é maravilhoso na sua e na nossa vida também. Mas vamos, vambora, ó. Tem leite aqui também, tá? Aptamil Prêmio, você pode encontrar aqui. Leite Nan também tem aqui. Tem o leitininho, tem muita coisa na Sete Farma. E olha, não para por aí, tá? Cachos, aqui também na Sete Farma tem toda a linha pra cachos, cabelos lisos, cacheados, enfim. Pra criançada. Aqui também vem comigo, Ricardo, por quê? Sabe aquele repelente, você que vai aproveitar o final de semana no rancho, vai aproveitar na praia, na fazenda, no sítio. Ou até mesmo aí na sua casa tem pernelon que você tem que se cuidar, né? Porque a dengue tá aí, infelizmente, eu e o Israel Espindola sempre estamos falando, mas ninguém obedece de limpar o quintal. Então, você tem que se cuidar usando o repelente. Gente, loja maravilhosa aqui na Yamagut Can Kit. Já vou parar aqui de novo pra falar o WhatsApp pra você que tá chegando agora, porque tem dois vale-brindes aqui na Sete Farma. Cada um com R$100,00 pra você já vir fazer as suas compras, gente. R$100,00 com o preço justo que tem aqui na Sete Farma, dá pra levar muita coisa, viu? Então, olha, anota aí esse WhatsApp que eu vou falar pra vocês, porque você pode ganhar. E se tem mais gente aí na sua família, quanto mais você participa, mais chance você tem de ganhar. Ó, 67993167234. Você vai mandar a Sete Farma, eu quero, e vai concorrer aí a R$100,00. Vamos ter o sorteio hoje no final do TVC agora, nesse sextou maravilhoso. Então, hoje no final do programa, nós vamos fazer o sorteio. Então, já manda, já salva aí no seu telefone. Vou falar devagar, pra dar tempo de você anotar. Ó, 67993167234. E vem comigo que tem mais coisa pra mostrar aqui, ó. Eu cheguei e as meninas estavam arrumando aqui a melhor parte que a mulherada gosta, né? A gente gosta de coisa boa e tem aqui na Sete Farma. Aquela escova pro seu cabelo não quebrar, você encontra aqui também. Aqui em cima, ó, tem toda a linha de demaquilante. Gente, eu uso isso aqui todos os dias, tá? Porque todos os dias eu tenho que estar maquiada pra apresentar o programa pra vocês. Então, demaquilante aqui também tem. E olha só, acetona e uma diversidade em cores de esmalte, mulherada. Olha isso. Coleção da Impala, em peso aqui na Sete Farma, na terceira loja da Sete Farma. Ah, e é bom eu falar em terceira loja, porque eu quero fazer um convite para os moradores do Nova Três Lagoas. Porque Israel Espíndola, olha, vem aí a quarta loja da Sete Farma. Aquela entrega que era assim, ó, num estalar de dedos, vai sendo um piscar de olhos. Porque teremos a quarta loja aqui em Três Lagoas pra melhor atender você. E não para por aí, vem comigo, Ricardo. Porque, olha, aqui a Sete Farma é uma loja ampla. A equipe já tá toda ali, ó, pronta pra atender vocês. Pode vir aqui, tirar suas dúvidas, medicamentos. Que você já tá com a sua receita. Eu sempre falo, tá com a receita em mãos, procura uma das lojas da Sete Farma. E vem aqui já conhecer a nova loja, a terceira loja, aqui na Yamaguchi Can Kit. E bora bater um papo, que agora a gente vai falar de promoção. E ele já tá aqui nos aguardando pra falar de fralda, pra falar do quê? De leite, que tá num preço bom também. Pedrinho, que não está indo nos nossos estúdios. Porque, gente, aqui o pessoal tá vindo, tá aparecendo, né? O pessoal tá chegando na Sete Farma. Então, Pedrinho tá na correria. É ou não é, Pedrinho? Seja bem-vindo. É isso mesmo, Mari. Bom dia. Bom dia, Ismael. Como você tá, Israel? Tô aqui na expectativa aqui, meu irmão. Ofertas exclusivas da Sete Farma, loja 3, localizada aqui na Yamaguchi Can Kit. Vamos falar um pouco sobre as fraldas? Vamos lá, porque o papai, a mamãe, todo mundo aí tá esperando a gente pra falar de fralda. Olha aí. Mari, Mili, pacote hiper, todos os tamanhos, você encontra nas três lojas da Sete Farma por apenas R$ 59,90. Promoção imbatível aqui na Sete Farma. Olha isso, gente. Mili, então, você encontra aqui na Sete Farma. Aproveitando que o Pedrinho tá aqui, não deixa de anotar o nosso WhatsApp pra você ganhar um vale-compras aí de R$ 100,00 cada um. Então, ó, 67993167234 é o WhatsApp. Você vai mandar Sete Farma, eu quero. Pedrinho, o que você tem agora pra nos mostrar? Mari, olha só. Ninho faz de 1 a 3 lata grande por apenas R$ 47,99. Você encontra nas três lojas da Sete Farma. R$ 47,99, gente. Preço justíssimo, né, pra você aí levar pra casa, levar pro seu filho, pro seu bebê. Então, passa aqui na Sete Farma e a Maguti Canquite, número 1515. Não tem erro, é a terceira loja aqui de Três Lagos. E ele tá chegando com mais promoção, olha só. Olha só, Mari. Toalhinhas umedecidas da Amelie com 100 unidades por apenas R$ 10,99. R$ 10,99. É isso mesmo? Isso mesmo, Mari. Por apenas R$ 10,99. Gente, dá pra vir aqui e já levar uma caixa fechada. Eu falo pra vocês porque compensa muito. Agora eu quero pedir pro Ricardo nos acompanhar. Vem por aqui, Ricardo. Porque a gente tem que falar do quê? Gente, eu bato muito nessa questão de desodorante. Porque ultimamente a gente acha que o desodorante é muito caro. Eu não sei vocês aí de casa, mas eu acho um valor muito caro. Eu, particularmente, lá em casa, não tem dessa de um compra um, um compra outro. Lá em casa a gente usa esse Rexona aqui, viu, Pedrinho? Esse aqui também. E olha, no mercado, vou falar que é a realidade. Você paga R$ 18,00, R$ 19,00 e até R$ 21,00 num desodorante. E olha só o preço que tá aqui. R$ 13,00. Pedrinho, pelo amor de Deus, onde a gente vai parar com tanta promoção? Então, promoções imbatíveis aqui na loja nova e nas outras duas lojas também está em promoção, Mari. Preço imbatível mesmo da Sete Farma. Olha aí, gente, Sete Farma, três lojas aqui em Três Lagoas, tá? Essa que eu tô hoje é na Yamaguti Canquite, número 1515. Mas também tem lá na Manuel de Faria Duque e também na Clodoaldo Garcia. Então, olha que loja maravilhosa, ampla, que você pode aí comprar tudo que você precisa. Desde leite ninho, leite em pó, até fralda. Tem tudo aqui também. Tem mais alguma promoção? Ah, eu já tava esquecendo, Pedrinho. Eu já estava me esquecendo, porque, Ricardo, olha isso aqui. Mulherada que tá aí pintando os cabelos. Quer entrar em 2024 com um visual novo? Dá tempo ainda. A gente já tá no dia 12 de janeiro, mas dá tempo ainda. Olha essa diversidade em marcas e cores também aqui de tinta para cabelo aqui na Sete Farma. Pedrinho, cor e tom, olha isso. É isso mesmo? É R$ 12,00 o que eu tô vendo ali? Isso mesmo, Mari. Sextou, sextou na Sete Farma pra mulherada pintar o cabelo e ficar bonita. Mais ainda, né? Tintura cor e tom, exceto os vermelhos, por apenas R$ 11,99, tá? As vermelhas são R$ 13,50. A Maxton também aqui, Ricardo, ó. A Maxton são todas, tá? Por apenas R$ 9,99. R$ 9,99. Você tá vendo por que eu falo que se você ganhar R$ 100 aqui da Sete Farma, dá pra você fazer uma compra e tanto? Pois é, então se você não anotou o WhatsApp ainda, dá tempo. 993-16-7234. Você vai mandar a Sete Farma, eu quero. Nós temos um, não, nós temos dois vale-compras aqui pra vocês no valor de R$ 100,00 cada um. Então já participa, porque de repente você tá precisando daquela tinta de cabelo, você já passa aqui, aí já leva um esmalte, entendeu? Já leva uma escova de cabelo, já pega o kit completo e já leva pra sua casa. Hoje é sexta-feira, eu tenho certeza que a mulherada quer o quê? Quer andar bonita, já quer se arrumar, porque final de semana tá aí, então pode passar aqui na Sete Farma. Ah, Mari, mas daí a Maguti Canquite ainda é longe, não é perto da minha casa. Menina, tem na Clodob Garcia e também na Manuel de Faria Duque. Então são três lojas pra vocês. E vocês também fazem entrega, né Pedrinho? Isso mesmo. Mari, fazemos entregas, tá? A loja 1 e a loja 3 é até as 21 horas e a loja 2 é até as 23 horas. Precisou de medicamento, a Sete Farma tem e leva até você. Olha aí, até as 23 horas. Então, gente, não perde tempo. Corre pra Sete Farma, corre aqui, qualquer coisa. Você fala, Pedrinho, te vi na TV com a Mari, entendeu? E eu quero saber daquela tinta lá. Quero saber daquele leite lá pro meu filho, porque eu achei que tá um preço bom, um preço justo. Conversa com ele. Se ele não estiver aqui ou em uma das lojas, não tem problema. Conversa com toda a equipe que já tá aqui pronta pra atender você, tá bom? Ó, 200 reais, 100 pra cada pessoa, pra você vir aqui fazer suas compras. E a galera do Nova Três Lagoas, que aguarde, porque tá chegando a quarta loja, né? Isso mesmo, Pedrinho? Isso mesmo. Graças a Deus, se Deus quiser, Nova Três Lagoas, estaremos aí perto de vocês. Olha, gente, aí pertinho pra você comprar o seu medicamento, né? Comprar aí material, produto de beleza. Então, quarta loja, graças a Deus, né, Pedrinho? Porque a gente sabe que o comércio aqui em Três Lagoas sempre é bem-vindo a uma nova loja. A gente deseja aí muito sucesso pra vocês. Obrigado, Mari. Ó, vamos dar mais uma passeada? Vamos dar mais um rolê por aqui? Porque eu estou encantada com cada produto. Aqui, gente, pra quem gosta de Eudora Pronta Entrega, eu sei que tem muitas pessoas que vêm de Eudora, que tem aquela revistinha que você tem que esperar chegar. Mas aqui nós temos Eudora Pronta Entrega, ó. Shampoo, nós temos máscara também, condicionador, o living, né, que você passa aí antes da chapinha, antes do secador, pra não danificar o seu cabelo. Então, aqui tem produtos Eudora também, a Pronta Entrega. Bioistratos é uma marca também que eu gosto de falar. Por quê? Dá aquele cheiro gostoso pro cabelo, aquela maciez. Então, tem aqui na Sete Farmas também, tá? E olha o preço, ó, R$ 36,70. Eu acho que é um preço muito justo, porque tem outros lugares que tá muito mais... Que tá caro, né? Muito mais caro não, esse preço aqui tá justo, que tá caro. E olha só, gente, anota, por favor, anota o WhatsApp. Acredito que já esteja na tela também, mas você vai mandar. Tá, hashtag, eu quero, Sete Farmas, eu quero, 67993167234. Sextou, sextou com o TVC agora e com presentes. No final do programa tem o sorteio, eu já desejo boa sorte pra você. E se você tá aí em casa, de repente não pode ir em nenhuma das lojas, não tem problema, a Sete Farmas faz entrega e é muito rápido. Então, você pode mandar mensagem pra esse telefone também, ó, 67993167234. De repente, você tá com a receita em mãos, você já tira uma foto e fala, olha, vocês têm esse medicamento? Já compra, já pede a entrega, porque é sim, assim, ó, no estalar de dedos. Vem conhecer mais a Sete Farmas, porque tem muita coisa aqui. Quero passar aqui, parar aqui nessa parte da criançada, porque nós temos talco, chupeta, né, de repente você vai num chá de bebê e aí é tudo corrido, você não sabe onde comprar. Passa aqui, já pega um mimo, que é essa chupeta maravilhosa, tem um talquinho também, tem fralda e já leva pra mamãe, né, pra criança que está prestes a chegar. E tem marcas, marcas excelentes, essa Loli é maravilhosa, tá? E a Bubba também, tem marca Bubba aqui que você pode estar levando pra casa. Então, passa aqui na Sete Farmas e já leva pro seu filho, ou de repente um chá de bebê, igual eu falei pra vocês, tem tudo aqui na Sete Farmas. E, olha, geralmente, nas nossas promoções, que a gente sempre fala da Sete Farmas, olha só, tem climatizador aqui também, umidificador, né, no valor de R$ 139,50. E, olha, de personagens ainda, viu, pro filhão, pra filhona, já ficar com a respiração em dia e também com, de repente, aqui com o da Barbie, da Hot Wheels, tem tudo aqui na Sete Farmas. Eu quero saber se você já anotou o telefone, 67993167234. Eu tô aqui, daqui a pouco eu tô chegando aí na TVC, mas, olha, aqui tem toda a equipe também da Sete Farmas pronto pra te atender. E, como eu disse, esse WhatsApp que você pode aí também ganhar esses R$ 100,00 nesta sexta-feira, né, dia 12 de janeiro, você pode também pedir uma entrega, você pode também pedir o seu remédio. Vê quanto que tá o preço aqui, de repente você conversa com eles, um preço bom, eles vão te atender, eu tenho certeza, com o maior carinho. Tem presente, R$ 100,00, dois vales de R$ 100,00. 67993167234. Sete Farmas eu quero. Pronto, você já tá participando. Ó, o Pedrinho tá aqui atendendo o pessoal, mas eu quero, Israel, então, dizer pra você que eu já tô chegando aí, já tem uma cestinha aqui que eu cheguei um pouquinho antes, né, já tem uma cestinha aqui que eu já fiz minhas comprinhas, e tô chegando aí. Se você quiser alguma coisa, meu amigo, já me manda um WhatsApp aqui. Por quê? Porque dá tempo ainda, tá? Dá tempo ainda. Se você quiser alguma coisa, já me manda uma mensagem que eu tô chegando aí. Um beijo pra você.